Buda saiu do seu palácio, entrou pela floresta para meditar. Exatamente. Ah, não me falem floresta. O senhor sabe o que aconteceu essa semana? Na África, menina, no meio da selva, um avião caiu, morreu todo mundo. Só se salvou um violinista, pessoal. Sozinho, no meio da selva, né? Aquele escombro do avião, estendeu? E ele lá com o violino na mão, apareceu um leão, pessoal. O violinista, já todo borrado, não sabia o que fazer, pegou o violino, pegou o violino e começou a tocar o violino para o leão. Aí o leão viu o violino e fez assim. E ele lá, não podia parar de tocar. O leão sentou e ficou vendo o violinista tocando. Daqui a pouco tinha dez leões em volta, todos sentados. E ele lá, aí veio o último leão. Comeu o violinista, comeu o violino. Aí um leão olhou para o outro e falou, você viu o papelão que o surdinho veio fazer aqui? Chega lá! Não sabe o que funciona, mas você viu? E aí 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 Tchau.